Música Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Cadu Nation Fazia dois meses que eu não gravava essa série aqui Eu vou tentar retomar as séries aos pouquinhos aí Tamo tentando, tamo tentando Tô tentando, guys, tô tentando Tá difícil, então já deixa o like boladão aí, cara Já dá aquele incentivo pra eu voltar com os vídeos Então deixa o like boladão aí Quero ver bastante like nesse vídeo Vambora! A arma escolhida de hoje é F2000 Que foi a arma que o André Felipe colocou aí nos comentários Tá aparecendo na tela Lembrando que a arma com mais likes é a próxima arma do Cadu Nation Partiu então, guys Tô jogando ela com mira cobra, laser 3x, compensador, empurradora Tati Resposta rápida Por que que eu tô jogando assim? É um mistério Já comecei tomando no cu Quando você começa tomando no cu, véio Sucesso Reviveram! Falei, ó Ó, já voltou, já voltamos Já me fudei Você é maluco Errei Revive o brother aqui, mano Domination eu esqueço que ninguém revive no Domination Mas eu sou muito brother Nossa, tô de flash Tô de flash, maluco Isso, brother Já vou pegar aqueles caras ali, ó Peguei, dá Pulou Malacó e pulou Eu esqueci A F2000 Ela tem um sério problema No recarregamento Ela tem um sério problema no recarregamento Por que? Por que que ela tem o sério? Porque ela demora demais pra carregar, véio É verdade Ela demora demais pra carregar E eu esqueço E eu esqueço disso, tá ligado? Que negócio aqui, ó Tá em baixo Tá em baixo Você vê essa facadinha, irmão? Você vê essa facadinha? Voltamos a gravar os vídeos como? Meteram facada nos brothers Já, né, mano Nossa, me fudir de todo jeito Eu dei mó volta, mano Pra chegar ali e morrer Eu dei mó puta volta, brother Caralho, maluco É que isso aqui não é minha praia, né, guys Domination não é minha praia Cê tá ligado Se eu morrer Se não morrer, eu passo Mano, vou pegar os as-dove aqui É só de sacanagem Nossa Que kill bonito Que kill bonito Só queria fazer isso mesmo Ó A vozinha vai passar Não dá pra passar por aqui, ó Você vê como eu manjo Isso aqui Eu só jogo o dominante Porque eu não vou gravar, guys Tá ligado? Só que eu não vou gravar Então A experiência que eu tenho Dominante É Nas gravações, mano Não tem problema Eu tô chegando aqui por trás, ó Eu tô chegando Eu tô pegando a bandeira Esse tem que fazer, não é? Talvez esse lugar que eu esteja Não seja um lugar muito bom No caso Acaba lá E mais Onde tem um, tem dois Eu sempre sigo essa lógica Eu deitando agora Tá vendo, F2000, ó Tempo de reload Arrebenta É mais um Tranquilo Ele morreu aqui Quer dizer que tem água aqui atrás Tá vendo, ó Roberto Tolina Tem mais um Tá ligado Ele tá dentro da casa Dentro do caminhão aqui, ó O que eu vou fazer? Não dá pra ver ele Eu sei que ele tá aqui, então, ó Era 12 Era 12, safado ordinário Vocês viram? Era 12, mano Eu ia me fuder Ainda bem que eu sou um cara Very ligeiro O cara da chomolinação astral, moleque Shooter slower Fazia tempo que eu não falava Shooter slower Outro dia um Outro dia um cara Até me cobrou, tá vendo, cara? Olha lá Estamos vindo por baixo Primeiro já foi A gente já vai de ré aqui, ó Vamos ver onde ele tá vindo Vamos ver por aqui Teria que eu vim por trás Mais um Ok Não foi mais um Só que tem nego atrás Que eu tô ligado Eu vi um cara espotado aqui atrás Arriscar a Charlie Ou não arriscar a Charlie? It's the question It's the question, man Tem nego marcando aqui, ó Eu vou voltar Ver se tem nego marcando Essa porra, essa Charlie Ó, o sniper passou aqui, velho Violento Cadê o Brawl? Vou tentar rever ele por aqui, ó Ele voou, mano Não vai dar pra rever ele, não Eu não vou ficar me arriscando, não, velho Eu me arrisco muito Por isso que eu morro no Domination Vou derrubar essa ponte aqui É inegulado, viu? Parabéns Caramba Tem mais um em cima Eu tô sem bala já Vale, vale Fudeu Fudeu Tem que ser G18 O cara tá aqui em cima, ó Vou fazer Fudir o cara passando ali, guys Nossa, maluco Quase deu merda violenta, hein Ele tá vindo por aqui, ó Vem o Brasil explotar aqui, ó Deu o fake da mandioca E voltei Hum, me viram, hein Me fudir Usei o que não podia Oh Nossa Quase levei Caralho, maluco Se ele tivesse acabado as balas da F2000 Quando você morre assim, mano Vai por mim Dá uma esfriada Obrigado Quando você morre assim Me deu um Dibri Lazarento de ruim ali Nossa, maluco Meu Deus do céu, hein Que muscle Me fudir Me fudir Me fudir Tome Nossa Nossa senhora Meu irmão Não brinca com o Leparkur do Caduzão, bro Não brinca Com o Lepaku De Caduzones Pena que não entrou já Nego vem do outro lado Nego vem do outro lado Nego vem do outro lado Mata, 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 mata Lá em cima Mais um Se tem nego na Alpha aqui, ó Tem nego atrás já Como é que tamo ali embaixo Tamo bem O que vai ter? Quer apostar? Já vou vir por trás Que eu sei que vai ter Já pega aqui assim, ó Pepi Ó, tem nego aqui, ó Vem aqui Sai com essa facadinha, irmão E eu morri Eu morri Eu morri, cipá Ou não Vou ir pelo cantinho Vou ir pelo cantinho Nossa, tô sendo muito malacói Tô sendo muito malacói, velho Será que tá dando? Já pensou que eu coloquei Esqueci de gravar A voz? Ah, não sei Esqueci de gravar a voz Se foda Vou postar assim mesmo Esse cara é tudo lá, ó Vou olhar se não tem ninguém aqui, né Tem que ser malacói, velho Esse cara é tudo ali, ó Foi um Perdeu a porra da bandeira Nasceu, fodeu Nasceu aqui É o que vai dar problema, hein Não dá problema essa alfa aqui Bora, Kurtz, Manolo Bora, brother Vamos pegar essas bandeiras O bagulho tá doido, meu irmão Que situação caótica, hein Será que tá faltando aqui? Um gole de um energético É esse que tá faltando aqui, mano Não vai vir por aqui, ó Tá com cheiro Tá com cheirinho Que vai vir nego por aqui Quer postar? Tô ouvindo o passo, diabo Tô ouvindo o passo Tem umas sniper cantando aí, velho A situação tá até feia E já vou pelo quê? Pelo jutsu Pelo jutsu Acabou minhas balas Hum Hum Eu queria viver você, bro Calma Eu podia Podia ter tentado matar O que eu vou fazer? Segura Segura Ai, meu Deus do céu Acertaram o meu aqui, rapaz Acertaram o meu aqui, hein Ó Só que tem um maluco aqui Que eu tô ligado Não Tá ligado ali, ó Me fudi Falei que eu tinha me... Hum Nascer aqui não vai dar bom, não, hein Nascer aqui não vai dar bom Ó Me fudi, ó Me fudi Eu falei Nascer aqui não ia dar bom, não É como eu falei, mano Ali, velho Tava lotado de neve A gente perdeu todas as flechas Beleza Os caras tão marcando do lado, lá, mano Acabamos de neutralizar o que eu tô olhando Porra Tem até um flashbangs aqui, ó Falei Maluco Voou Voou a flecha Voou a porra toda, bro Vou dar o fake Ô, louco Tinha mais um aqui Eu confundi como Olha o triple cap que a gente tá tomando Nossa, velho Que que eu mirei, meu Deus do céu E me ver E me ver Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos agir com cautela Agir com cautela, Cadu Vamos agir com cautela Tá tranquilo Esse aqui só tá indo na faca, ó O xerife Jusimar Atenção O objetivo chato está sob novos controle Boa já dá voz Hum Até nego atrás Tá marcando pra tudo quando é lado aqui, velho É isso, não morre não É isso Ó o mamute Mamute pequenino Queria voar Tentava, tentava Mas não conseguia voar Joguei o flashbang E ele vai tomar Ô, louco Olha essa RPG que eu tomei, maluco Caral... Maluco lá não Errei tudo, velho Errei tudo A mira tá como? A mira tá como? Ferrojadíssimo Mano, tá moiadaço aqui, velho Que isso? Você viu esse cara como ele virou, velho? Meu Deus do céu Entrei num death streak muito louco Nossa, velho Puta Chegou o cara aqui, meu Deus Porra, tava Mano, eu tava lindo Tava vinte e pouco barra dois De repente o bagulho desandou Entrei num death streak muito louco Já tem nego vindo por aqui Atenção, pro objetivo chart Está meio alenado Temos controle do objetivo Tava no two bag aí, bonitão Presta nele Tem nego aqui Já sei que tem nego aqui Dó, velho Ehehehe Ah, foi Ó a flecha A flecha fazendo sucesso, maluco Segura essa flecha Põe o óculos escuro aí, meu irmão Bota o óculos escuro Bota o óculos escuro Que a flecha vai começar Ô louco, o cara aqui, velho No Ah, essas flechas aqui É muito troll, velho Na moral É muito troll essas flechas Vou jogar lá embaixo Não vou jogar em qualquer lugar Eu vou jogar lá embaixo Me fudir já, né Vocês estão ligados Que eu me fudir O cara vai subir aqui Vai meter bala em bom A gente vai jogar nele aqui Não vou cair fora Calma, irmão Calma, calma Aqui é o foot and play Estou vindo passo Vindo passo Se você escutar passos Você tem que pegar E ir pra onde tem passos Onde tem passos, maluco Que merda O maluco está dentro, entendeu Ele acha que eu não vi ele Mas eu vi Mas eu vi O outro vai vir em cima Tá em cima Acho que eu não vi É, brother Que perigoso Que perigosíssimo Foi um Tá no limite aqui, ó Eu sei que tem nego aqui Olha lá, se deu Só os nele comendo no meu rabo aqui, ó Os nele comendo no meu rabo aqui Eu vou passar aqui, ó Quero que se foda Quero que se foda O cara tá aí em mim, cara O maluco aí atrás, ó Nossa, eu virei E não matei nenhum nem o outro Caralho, eu não matei nenhum E nem o outro Puta que pariu, BF do céu Não faz isso comigo Não faz isso comigo, irmão O maluco aqui, ó Olha aqui, ó Eu vou passando Que eles vão tentar rever Como são o cara malacóia, ó Toma aí, ó Um flash Não tinha ninguém Ele vem por baixo Ah, e aonde? Ah, ele vem por baixo Caralho, maluco Que azar que eu dei, velho Fiz o movimentamento ali, ó Perfeito Só que eu falhei na execução Tá ligado? Falei na execução Olha eu atirando na parede Achando que era negro Legal, hein Cadê? Olha o maluco lá Fora, mano Deixa ali embaixo Segura, meu irmão Chega Já foi Já fiz graça Já fiz a graça Que eu queria fazer Tá ótimo Tá de bom tamanho De bom tamanho Não vai chegar Não vai chegar Só aceita que não vai chegar Olha Lugou o recarregamento E o jump Lugou o carregamento E olha Vai vir Quer acessar Vai vir Mas neiricou Menos solto aqui em cima Puta, velho Na hora que eu virei Maluco O bicho chegou E deu um triple kill Ali, velho Eu nem vi O que aconteceu Tá aqui dentro Tá ligado Só que eu sou malandro Eu sou um cara malandro Um cara prevenido Tomou facada Tomou facada mesmo Um cara prevenido Aqui embaixo Já chega a cobre Nossa Que flash Outra flash perfeita Como essa Só no ano que vem Meu Deus O cara não morreu não Vou tentar te reviver Um pelo menos voltou Cadu Cadu Vai correndo Cadu Corre 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 Que fodeu Corre Que fodeu Não me viram Não me viram Escondido Toma lá Corre Toma lá Corre Toma lá Corre Não me viram Não me viram Não me viram Tô agindo o que? Na calada da noite Aqui, ó Tô agindo na calada Se me explotaram Fodeu Vai explotar Já vou passando Na calada Of the night Na calada da night Olha o caduzinho passando Na calada da night Olha o caduzinho passando Na calada Da night Ah, os caras já chegaram aqui Fodeu É, fodeu Aí eu, porra Me encontrou Toda cautela E perseverança Tá ligado? Não vou ficar parado ali Eu que não vou ficar parado ali Pra ver o que vai acontecer não Tô fora Passando por aqui, ó Passando aqui atrás Deu fake Deu fake Deu fake, você viu? O famoso jump fake Fake jump Vai mais um Tranquilo Você já tem que entrar mirado Pelo minimapa Pelo menos Conkis já ajuda Pra você fazer isso Tá ligado? Conkis dá uma ajudada Nisso aí Porém, contudo Mano Você passou pelo cara E não viu? O que você tá tirando, velho? Vamos alocar aqui dentro Vamos alocar aqui dentro Não, 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 hein? Não, não, não Acabou já, porra Não deu nem tempo De pegar bandeira, velho Vamos ver o resultado final Mano, tomei enferrujado Isso aqui, velho Tomei enferrujado, cara Vamos ver o resultado final Que eu tô até curioso Ah, 45 barra 14, velho Olha só o time como tava, velho Desbalanceado 40 dá 15 Se fosse 15, 30 Ah, cadêzinho de 3 Ponto alguma coisa, velho Tá ótimo, mano Velho, faz dois meses Que eu não abro pra jogar Isso aqui, Domination É que... Eu não sei como é que era É o poder da chumulenação Reversa, moleque Fechou, guys? Lembrando que Se você quer ser um apoiador O apoiador do canal Tem os dois primeiros links Aí na descrição Corre lá E vem pro nosso grupo Dos apoiadores boladões Fechou? Tamo junto Até a próxima Valeu e fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau Tchau